O marido desmaiou. E ela estava desesperada? Quando ela desmaiava, e dava uma conversa sozinha nela, e ela voltava de novo, ela voltava um pouquinho mais, e desmaiava de novo. Mas nunca me contou o porquê do crime, do que é porquê ele fez isso. E vocês vieram aqui na casa, o que vocês fizeram? Aí quando ela contou, meu marido desceu pra subir, eu falei assim, não sobe. Primeiro sobe, sobe, liga pra polícia, e a gente, quando a pessoa chegar, você sobe, porque se ele estiver por aí, que ele não precisa levar a usar como você, então não sobe. O marido ligou pra 190, e eles falaram que eles não podiam fazer nada, e aí ligaram no discurso de denúncia. Aí ligaram no discurso de denúncia, que a polícia chegou e já tinha fugido.